O sentimento está sendo o melhor possível, a recepção é muito boa. Fico muito feliz de fazer parte dessa família e desse clube grande que é o São Paulo. Domingo vou estar presente no Monumbi, vou estar lá para incentivar meus companheiros, apoiar ao máximo para que a gente possa conseguir uma grande vitória. E eu faço aqui o convite para o torcedor estar presente no estádio e correr junto com a equipe, vibrar junto para a gente conseguir essa grande vitória. Bom, torcedor são paulino, nação tricolor paulista, pode ficar muito feliz que eu cheguei para fazer história e para conquistar muitos títulos. Valeu! Eu quero esporte interativo na minha TV.